Oi meus amores, começando mais este vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a feira do mês! Mas antes de começar a mostrar tudo que eu comprei esse mês, eu quero mostrar a vocês aqui o que sobrou, né? O que sobrou do mês anterior, o que ainda tem. Então vamos ver aqui o que sobrou do mês passado, né? Temos aqui 3 pacotes de bolacha, água e sal, também o tanto que eu comprei, né minha gente? Tinha que sobrar! Quem me conheceu, quem viu a feira do mês passado, foi 12 pacotes de bolacha, água e sal. Mas o Dijama também deu uma amenizada. E aqui também tem umas fubas de fazer bolo, né? Ou farinha de trigo, fuba não, farinha de trigo, que eu também não usei, não fiz bolo. Aí tem aqui também um pacote de fuba, de buscúis grande. Essas duas aveias aqui, a gente, a Laine que comprou já, já tinha acabado as que tinha, e ela comprou essas aqui. Aí temos aqui ainda 3kg de feijão, 3kg de arroz, 2 tapioca, esses macarrões aqui que eu nunca usei, minha gente. Então, olha isso, é porque eu tento evitar fazer massas aqui em casa. Vocês ficam dizendo, Lara, faz receitas diferentes, mas é porque, gente, eu juro vocês, eu tô tentando evitar muita coisa assim, sabe? E eu achei, resenha, que vocês acharam que eu comprei muito açúcar. Minha gente, mas ó, só ficou 1kg de açúcar. Eu não sei, será que a gente tá consumindo muita açúcar por mês? Porque só sobrou 1kg de açúcar. E eu não sei, não sei. Tem 2 aqui, ó, 2 vinagres que sobrou. E pronto, gente, pronto. Não tem mais coisas. Ah, esse leite aqui a gente também já comprou depois, então já tava faltando algumas coisinhas. Por isso que a gente comprou logo o que tava precisando, né? Pra o mês todo. Agora vamos lá ver tudo o que tem aqui. Esse mês, por incrível que pareça, deu a feira mais cara. Mas eu acho que foi por dois motivos. Eu coloquei mais ovos, coloquei queijo, coloquei calabresinha. Vocês vão ver, tá? Ali no congelador. Mas vamos começar aqui pelo arroz. Eu comprei 3kg de arroz branco e 4kg de arroz parborizado. O arroz branco a gente usa tanto pra fazer normal escorrido, como pra colocar no arroz de leite, né? Que a gente faz aqui bastante arroz de leite, tipo, na nossa região. Só que nunca mais a gente fez arroz de leite. Aí eu comprei aqui também, como eu tinha 1kg de açúcar ali, eu comprei 5, 6kg de açúcar, né? E aí eu comprei só um desse branco, porque quando eu faço o bolo eu gosto de usar esse branco. Comprei 3 sachês aqui, ó, de molho de tomate, pra gente, caso queira fazer algum macarrão, alguma coisa diferente. Final de semana, né? E, enfim, comprei maionese. Eu não tinha colocado nada diferente nas feiras anteriores, mas eu coloquei maionese, porque eu quero fazer uma saladinha de maionese. É tão bom. Quem conhece salada de maionese? É tipo, com legumes, cozinhado, colocar salada ou a maionese, enfim. Aí temos aqui também esse kisuki, que é esse tangue, pra fazer aquele esmousse. Aí tem um leite condensado e 4 cremes de leite, porque às vezes eu gosto de fazer molho, né? Pra macarrão com os cremes de leite. Bem, 2 azeite. Eu comprei um do grande e um do pequeno, dá pra um mês inteiro. Normalmente, um azeite já dá, tá? Mas aí eu coloquei um pequenininho por reserva. Coloquei um óleo só. Aqui uma coisa que a gente gasta muito, muito pouco é óleo. Coisa de óleo. É muito pouco mesmo. Coloquei apenas um vinagre. Vocês viram aí que tem dois ali. E temos aqui 4, 5 salsichas. 4 salsichas não, sardinha. 4 sardinhas, da pequena e uma da grande, que eu gosto de fazer com os cuchinhos temperados, fica muito bom. Vários pacotes de leite. Tem esses leites aqui, zero lactose. Temos aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 pacotes de leite. Eu acho que é por isso que a gente que deu bem cara. Porque esses pacotes de leite estão bem carinhos. Mas, eles já vão comer, gente. Eles já vão comer muito pacote de leite. Para colocar na banana, no café, ele gosta muito. 1 kg de sal. 1 kg de farinha. Dessa de farinha de mandioca mesmo. Para comer com feijão. Aí, temos aqui, 6 tapioca. É uma coisa que a gente está fazendo bastante tapioca. Temos aqui, 1, 2, 4, 5 pacotes de café. É uma coisa também que a gente utiliza bastante. Temos aqui granola. Comprei essa aqui, ó. Luísa gosta bastante de granola. E temos aqui, 3 bandejas de ovos apenas. Meu Deus, vai ficar aqui. E ainda não dá, viu? Tem que comprar mais. Quando acabar. Aí, eu coloquei também um pacote aqui de papel toalha. Eu gosto desses papel toalha. Para colocar em cima de alguma fruta. De alguma verdura que a gente guarda na geladeira. Para a água não ficar apodrecendo as nossas coisas, sabe? Eu acho que vocês já viram aí no canal. Que eu já mostrei. E temos aqui, 6, 7, 8 pacotes de flocão de milho nordeste. É uma delícia esse cuscuz. Eu amo. E temos 8 pacotes de bolacha água e sal, né? Porque ainda tem 3 pacotes aqui guardados. Então, minha gente, é uma coisa que a gente utiliza muito. É bolacha. Aí, eu comprei 2 desses. Só que eu já coloquei um no potezinho. Que já estava acabando. Que é esses filtros de café. Compramos esses pacotinhos. Que a gente gosta muito de organizar frutas. Frutas, coisas dentro da geladeira. E temos aqui, 3, 6, 8 caixinhas de aveia. De aveia só com os finos. Essas aveias eu comprei um pouquinho a mais. Para eu fazer uns bolos aqui. Para a Luísa lanchar. Eu gosto muito daquele bolo de aveia. Que aí ela não fica comendo tanta besteira. Assim, nessa parte da tarde. Coloquei um pacotezinho de cacau. 100%. E de coisa de comida foi isso aqui. Aí teve o queijo. Que eu comprei 2 bandejas. Só essas bandejas de queijo. Essa. Essa calabresinha. Eita, bichinho. É tão caro. O milho de queijo. 51 reais. Isso aqui é 27 reais. Então, para vocês entenderem que o negócio não está fácil. As cores muito caras. E aí... Eita, olha. Está derramando. E aí, meus amores. Só isso que a gente colocou praticamente. Que foi o queijo. E a calabrezinha. Já aumentou o valor da feira. Então, assim. É muito caro. Muita gente achou barato. A minha feira do mês. Outras pessoas acharam caras. Porque não tem mistura. Minha gente. Se eu colocasse mistura aqui. E a feira para quase 2 mil reais. Porque é muito caro. Carne. Muito caro. Então, a gente gosta de comprar por fora. Porque no mercado ficaria muito caro para comprar. Mas, de produtos de limpeza. O que eu compro mais no mercado. É só os amaciantes. Eu coloquei dois. E esses pacotes aqui. De homem, puro cuidado. Que é para lavar as roupas das meninas. Já tinha os pacotes ali. Então, eu coloquei aqui mais alguns. E coloquei também os refios. Do sabonete das meninas. E tem aqui um bombril. Sabão em pedra. Água sanitária. Eu pedi para colocar só um pacote desse. Desse papel higiênico. Porque tem um pacotão que vem ali. Que eu compro lá na Brasilim. Três pedrinhas de sanitário. Colocou aqui gilete. Que é esse bique. Colocou fio dental. Sabonete. São bem cheirosinhos. Japão molive. Creme dental. Desodorante do Djalma. E por fora também. A gente comprou aqui. Essa pá. E esse cabo de rodo. Porque o cabo do meu rodo quebrou. E aí a gente comprou esse aqui. E essa pá. Gente. Muito boa essa pá. Muito boa mesmo. E meus amores. A feira deste mês. Custou. 817,07 centavos. Ai meu Deus. Eu aqui. Na expectativa de dar mais barato. Mas não deu. Mas foi por esses motivos. Como eu falei para vocês. O queijo. A calabresinha. Já aumentou o valor. Porque a feira do mês passado. Deu 700 e pouco. Não foi? Eu fiz 600 e pouco. Se eu não me engano. E aí. Quando colocou o queijo. E a calabresinha. Já deu mais caro. Né? Essa pá também. Que a gente comprou. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Deste vídeo. Aqui mostrando um pouquinho. Da feira do mês. E um beijão. Até o próximo vídeo. E tchau.